qual que é seu nome? você mora onde, doidão? o nome do seu amor é incompleto, por favor é isso aí ensina a política doidão filha da puça, fala direito fala direito filha da puça, fala direito está sentindo já você está sentindo que, filho da puça? apontado para a mulher da rua o cara da puta o nome do seu pai do barco a gente vai ter que iria para dar uma boa tarde que ele quer falar com o brinqueira mentira filha da pôr ela não tem uma filha da pôr mentira filha da pôr a verdade da pôr a pontinha da pôr